Tem um sorriso por aí, esse sorriso é minha meta E ele também me completa Tem alguém andando por aí, que eu amo mais que tudo Você não é só amiga, é meu mundo Por que será que eu te amo assim? Por que será que Deus deu você pra mim? Por que será? Quero saber também Tem dia que eu tenho que ficar falando para E quando você não para, eu quero quebrar sua cara Mas ok, eu te amo demais Tem dia que você vem bancar inteligente Eu morro de vontade de quebrar todos seus dentes Mas ok, eu te amo demais Agora parei de brincar Acho que você não entendeu Se doeu em você, em mim também doeu Você não é um zé ninguém Se te magoou, magoou também Acho que você não entendeu Se doeu em você, em mim também doeu Você não é um zé ninguém Se te magoou, magoou também Tem dia que eu tenho que ficar falando para E quando você não para, eu quero quebrar sua cara Mas ok, eu te amo demais Tem dia que você vem bancar inteligente Eu morro de vontade de quebrar todos seus dentes Mas ok Tchau